Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Conan no canal Onde vamos tentar galera, tirar essa roupa dessa mulher aqui Porque ela tá só com a mesma roupa, vários episódios Então hoje a gente vai tentar fazer a Armored Bench Ela é 50 coros, 160 pedras, 160 madeiras E 240 pedras, então a gente vai atrás dos itens Lembrando que no último episódio a gente conseguiu ir para o Full Metal galera Tamo aqui ó, geral no Full Metal Então vamos lá galera, então mete o dedo no ar que apoia a série aí Porque mano, depende de vocês a série continuar no crescimento aí E é nóis mano, vamos pegar madeira aqui Que é o que eu tô precisando cara, depois a gente vai explorar um pouquinho mais Tão precisando de 160 madeiras, é isso galera? Galera, o Conan tá muito bom, na minha opinião né Como algumas pessoas vieram perguntar pra mim o que eu tô achando cara Eu não tenho o que reclamar do jogo cara Não tenho o que reclamar do jogo Pra mim o jogo tá fantástico Vamos lá, já tenho tudo aqui cara O couro eu já tenho lá do outro lado lá Deixa eu aproveitar já pegar metal também Já que eu vi metal aqui Vamos pegar metal porque é o seguinte galera Eu vou precisar de bastante metal pra tá fazendo os nossos itens A nossa roupa né E passando pra era do metal galera E quando vocês sabem né Por enquanto o server ainda O server não, o início da base é farm É domesticação Isso daí gera tempo Quando eu digo domesticação galera É porque tem como você tá colocando escravos aí junto com você cara Deixa eu pegar metal Isso, deixa eu ver Eu vou Pronto, já dá pra andar, já era Já deu pra andar, pra mim já tá de bom tamanho Cadê a base? Pra cá Pra cá Vamos lá, agora a gente vai pegar o couro Sem vigor cara É sério mesmo Olha lá, tem mau bicho lá cara Você é louco velho Depois a gente vai matar ele lá Deixa eu ver aqui O couro tá onde cara Eu tinha guardado o couro em algum lugar Couro, couro Couro galera Couro Vamos lá Deixa eu ver Cadê? Aqui Armored bench Dá pra mim fazer uma Eu vou fazer uma aqui já Vamos esperar fazer Cara, o que aconteceu? Eu tô pesado? Tô pesado Tô pesado Tô pesado Quer dizer que já Tá no ponto já Já pode Sair doido Deixa eu colocar o metal Pra ir queimando aqui Galera Que a gente vai precisar Deixa eu ver se na outra O bicho tá aqui do lado Galera Eu tô ouvindo os passos dele Aqui Olha lá Ele já começou a atacar Vamos lá Vamos atacar ele Pronto Pronto Aqui com nós é assim Cara Nós mata mesmo Pronto Já era Essa espadinha que a gente fez Galera No último episódio Ficou show de bola Cara Agora Armored bench Aqui Tá aqui Deixa eu dar uma viradinha aqui Virar Opa Aí Show de bola Cara Já temos a nossa Armored bench Olha lá Já dá pra fazer as armaduras Aqui O que que eu preciso Pra fazer essa armadura É couro e metal Cara Couro e metal Turbante leve E tal Eu preciso Tá liberando as outras roupas Cara Não Deixa eu ver Vamos aprender a fórmula Aqui Deixa eu ver Aqui Roupas Roupas Armored bench Dá pra mim fazer aqui Deixa eu ver Cara Eu quero só liberar as roupas Mais Mais rica Cara No caso Essa aqui É capuz Tá Vamos liberar Isso aqui Dá pra liberar Deixa eu ver aqui Cara Como é que eu faço Pra liberar tudo Cara Eu queria liberar Tudo Esse negócio Aqui Dá pra liberar Já liberei Aqui Deixa eu ver Se tem mais alguma roupa Aqui As últimas roupas As últimas roupas Já é Na Disponível Tem 56 Nível 30 Cara Deixa eu ver Aqui Aqui Já são as roupas Mais top Tá ligado Depois O portão Cara Tá liberado O portão Já tá liberado Roda da dor Roda da dor Já tá desbloqueado Depois a gente vai fazer Uma Acho que estamos Com uns itens Chique aqui Tudo desbloqueado Aqui Acho que já não tem Mais o que desbloquear Por enquanto Vamos ver as roupas Aqui Que dá pra fazer Aqui galera Já desbloqueamos Algumas coisas Tá Vamos lá Metal Sempre metal E couro Metal e couro Metal e couro Metal e couro Então vamos ver Se a gente tem couro Curtido lá Lembrando galera Que pra curtir o couro Vai Opa Não é aqui não Vai no curtume Aqui galera Deixa eu ver aqui Aí ó Temos couro aqui Tem mais couro aqui Vou colocar mais um pouco De couro aqui Opa Colocar as cascas Se não não curte Deixa eu ver O que que tá precisando mais Tá precisando Ah vou pegar isso aqui também Deixa eu ver aqui Como é que tá aqui As madeiras Ó já fizemos Algumas madeiras Vou fazer mais um pouco Aqui galera Deixa eu ver aqui Fabricar aqui Isso aqui eu vou precisar De material Meio complicado galera Então depois a gente faz Precisamos de seda Pra pegar seda Eu vou ter que dar um rolê No deserto É que o deserto Tá ligado né Tem bastante aranha Pra gente tá Coletando item Vamos lá Vai só Vem aí filha Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar o couro Colocar mais couro aqui Colocar metal Tem metal aqui Tem metal Deixa eu pegar metal Aqui Aqui Opa metal Deixa eu colocar Pra fazer tijolo Cara Tijolo demora pra caramba Pra tá fazendo Não sei se tem um botão Que transfere Galera Porque eu tô aqui Jogando um por um Não sei se tem algum botão Que transfere Depois vocês Deixem nos comentários Avisando Pra mim Ah tá o botão Se você apertar Ele vai transferir O item Pra ir Então fica mais fácil Pra mim Deixa eu ver aqui Opa couro Corta Deixa eu ver aqui Ah isso aqui É mais fácil De tá fazendo Mas eu quero isso aqui Preciso de 25 couro Então vamos fazer Aqui a parte de cima Vamos fazer a sainha Fabricar aqui Já não tem mais couro Deu pra fazer Só a sainha Só a sainha Demora um golinho Pra tá fazendo Mas vamos lá Acho que eu devo ter couro Pra caramba Aqui Vou colocar pra curtir Aqui Não falei que eu tinha couro Tem metal aqui Pra queimar também Vou colocar o metal Pra queimar Vamos colocar o couro Pra curtir Opa Tem carne aqui Pra cozinhar Carne galera Tá tendo muita Muita carne mesmo Deixa eu ver aqui A carne É mato Aqui Por causa de fome O carinha não vai passar Né Senhorita Você não vai passar fome Por causa de Não Não há espaço Deixa eu tirar Isso aqui Então Picadinho Já tem carne pronta Já temos mais carne pronta Picadinho Já tá pronto Também Pronto Já tá cheio Ali Olha quanta carne Eu tenho aqui Deixa eu colocar o couro Lá pra curtir No curtume Vamos ver se já fez A sainha Já fez Vamos ver Vamos colocar a sainha Show de bola Cara Já temos uma saia Ali pra cobrir A menininha Ali pra não ficar Aquela coisa Deixa eu ver aqui Colocar o couro Fica mais couro Pra curtir aqui Galera Então agora vai demorar um pouco Então a gente vai Dar um rolê por aí Ver se a gente Encontra alguma coisa Interessante Lembrando Olha o estilo Deixa eu ver aqui Olha o estilo Da mulherzinha Descalça Cabreira Com cara de mal E vamos que vamos Agora nós vamos dar um rolê Por aqui galera Porque é o seguinte É o que a gente vai tá Deixa eu pegar aqui Bebeu água Beleza A fome tá Beleza Comer uma carne Show de bola galera Agora tamo chique Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou tá Fechando aqui galera O que vocês acham? Pega aqui os itens aqui Tô com o machado mesmo Acho que eu vou fechar A parte aqui Pegar madeira Deixa eu ver O que precisa Pra tá fazendo as fundações Madeira E pedra Então eu vou pegar Bastante madeira Bastante pedra aqui Que daí a gente já Deixa eu ver Vou pegar um Até Pegar bastante madeira Depois a gente pega A pedra E faz As fundações Galera Pra gente já tá Terminando aqui Deixa eu ver Deixa eu pegar a pedra Aqui Pronto Pedra já foi Vou pegar mais pedra Aqui Show de bola Vamos pegar a pedra Aqui Deixa eu ver Aqui Dá pra fabricar 16 Só Cara Fabricar Só 16 Vai ser Bem complicado Deixa eu ver Aqui Esperar fabricar 16 Galera E ver Quanto Quanto Que vai dar Aqui Aí Já Já posso Se mover Vamos pra base Pra mim Não perder O respaldo De metal Galera Eu vou Fechar a base Daqui Pra cá Fecho Aqui Reto Depois Fecho Aqui O que vocês Acham? Vou começar Fechando Aqui Vamos lá Vou começar Fechando Aqui Colocar Aqui Será que Essa pedra É farmável? Deixa eu ver Não Não é farmável Então Essa pedra Aqui Não vai Ter problema Então Vou colocar Uma Aqui Vou colocar O portão Bem aqui No meio Galera Já fica Chique Vamos lá Vai Aparece Em cima Aparece Isso Show de bola Cara Agora Fazendo As muralhas Já Tá Porque daí Primeiro Eu tenho Que colocar O negócio Lá Galera Eu vou Fazer Aqui Só não vai Dá pra Dá pra Por aqui Também Olha só Que louco Deu pra Me pôr Agora Agora Eu preciso Saber Como Que eu Faço Aquele Portãozão Grandão Cadê O portão Aqui Eu preciso De madeira Metal Reforçado Reforço De metal E a E a Mesma E a Olha só Galera Esses bichos Respawn Aqui Uma Atrai Do Outro Deixa Eu Fazer Os itens Aqui Primeiro Deixa Eu Pegar Aqui Deixa Eu Ver Aqui Pra Fazer O reforço Galera Dá pra Fazer Dez Então Preciso De metal Então Vou Colocar Metal Aqui Tem metal Aqui Tem metal Vamos Fazer O reforço Então Galera Que agora É a Hora Da gente Fazer Os itens Necessários Aqui Fazer Mais Aqui Devo Fazer 27 Vamos Ver Quanto Metal Tem Aqui Vamos Lá Galera Deixa Eu Ver Aqui É Aqui É Aqui Né No Cara Tá Mais Perdidinho Que Segue Tiroteio Metralha Vamos Deixar O Colo Aqui Reforço Fazer Mais Um Tanto Aqui 45 Quantos Que eu Vou Precisar Galera Eu Vou Precisar De Quantos Reforços Deixa Eu Ver Aqui Eu Estava Fazendo Isso Aqui Eu Vou Precisar De 7 E De 14 Só De 21 Só De 21 Já Ajeitava O Mas Mas Tá Bom Já Fiz Bastante E Vou Precisar De Tijolo E Aquela Aquela Nossa Amiga Que a gente Começou a Fazer No Primeiro Vídeo Que é A madeira Madeira Trabalhada Tem 7 Tijolos Aqui O resto Do Tijolo Aqui Tem Metal Deixa Eu Ver Aqui Ó Tijolo Tem Bastante Aqui Galera Vamos levar Os Tijolos Lá Depois A gente Pega A madeira Lá Não Não Eu Posso Deixar No Inventário Né Metralha Caramba Velho Demora Tanto Assim Pra Fazer Velho Caramba Olha Demora Pra Fazer Um Amanhã Eu Faço Isso Aí Cara Não Sei Por que Tá Demorando Mas Tudo Bem Vamos Pegar Aqui A Madeira 58 Madeira Vou Deixar Os Itens Aqui Dentro Deixa Eu Ver Aqui Deixar Os Itens Aqui Dentro Que Eu Acho Que Fica Mais Fácil Galera Fez Um Demora Pra Caramba Velho Demora Demais Pra Tá Fazendo Reforço De Ferro Então Vou Deixar Os Itens Ali Dentro Deixa Eu Ver Aqui Tá Precisando De Madeira Vou Colocar Um Pouco De Madeira Aqui E Aqui Como É Que Tá Também Tá Precisando De Madeira Colocar Mais Madeira Aqui Também Tá Precisando De Madeira Pra Tá Dando Continuidade Enquanto Isso Galera Vou Pegar Um Pouco Mais De Pedra Aqui Pra A Gente Tá Fazendo O Resto Das Coisa Aqui Deixa eu Pegar Aqui Mais Pedra Que Daí A Gente Já Termina Aqui Eu Acho Bacana Essa Sistemática Aqui Do Jogo Que Vai Quebrando As Pedras Aos Poucos Tá Ligado Acho Muito Bacana Isso Foi Bem Bolado Da Parte Do Jogo Dá Uma Olhada Vai Quebrando Vai Quebrando Os Pedaços E Quebra Também A Minha Coisa Cara Que Bosta Vamos Lá Deixa eu Subir Aqui Caramba Uma Pancada Só Caramba Consegui Fazer 16 De Novo Aqui Então O que Que Eu Vou Fazer Vou Pegar Vou Ter Que Dar Um Espaço Aqui Galera Para Pôr O Portão Vai Ficar Aqui Então Posso Começar A Fechar Aqui Deixa eu Pegar Essas Essas Pedras Aqui Beleza Peguei Aqui Eu Acho Que Vai Ser Mais Ou Menos Aqui Vai Ser É Mais Ou Menos Aqui Mesmo Galera Então Vou Colocar Mais Um Aqui Ou Depois Eu Pego E Coloco Portão Né Galera Acho Melhor Só Que O Portão Para Me Colocar Aqui Vai Ser Meio Complicado Não Tá Dando Ele Tá Demorando Para Fazer Aquele Reforço Lá Deixa eu Ver Aqui Devagarzinho A gente Vai Ajeitando A base Devagarzinho A gente Vai Ajeitando Deixa eu Ver Aqui Preciso De Coro Aqui Pronto Para Estar Fazendo As Roupas Caso Preciso De 25 Coro Só Tem 19 Depois Eu Vou Ver Se Tem Coro Enquanto Isso A gente Vai Se Virando Com O Que Tem Aqui Deixa eu Ver O que Temos Aqui O que Tem De Bom Para A gente Tá Mexendo Tem 33 Coro Já Dá Para Fazer A parte De Baixo Esse Bicho Vai Vim Encher O Saco Aqui Quer Apostar Quer Apostar Que ele Vai Vim Encher O Saco Deixa Eu Colocar O Coro Aqui Beleza Dá Para Fabricar Aqui O Item Isso Aqui Não Dá Para Fabricar Ainda Precisa De 13 Mas Tá De Boa Galera Vamos Lá Deixa Eu Ver Aqui Deixa Eu Põe A Espada Aqui Que Eu Sei Que Ele Vai Vim Vamos Lá Vamos Pegar Mais Coro Dele Aqui Que A Gente Vai Precisar Né Cara Agora Para Pegar O Coro Eu Deveria Pegar Se Eu Pegar O Machado Ele Solta Mais Osso Se Eu Pegar A Picareta Ele Solta Mais Item Necessário Para A Gente Que É O Coro Galera Deixa Eu Ver Como Está A Situa Beleza Vamos Ver Aqui Ganhei Um Level Estamos Com Quantos Aqui Dois Vai Demorar Demais Vou Pegar Esse Coro Aqui Já Que Não Vou Usar Agora Para Fazer Isso Aqui Precisa Só Do Metal Então Vou Pegar Esses Coro Aqui Fazer Mais Uma Roupinha Aqui Cara Cadê Mais Coro Aqui Aqui Aí Já Dá Para Fazer O Que Eu Já Fiz Isso Agora Eu Vou Fazer O Que Eu Vou Fazer A Bota Cara Pronto Agora A gente Já Faz A Bota Já Coloca Isso Aqui Olha O Peitoral Olha A Mulherzinha Já Está Outro Nível Já Está Virando Uma Barba Já Já Está Bicho Já Então Galera É o Seguinte A gente Sempre Vai Estar Farmando Sempre Vai Estar Correndo Atrás Aqui Deixa Eu Ver O Precisa Para Isso Metal E Couro Deixa Eu Ver O Que Eu Preciso Aqui Para Estar Consertando Isso Aqui Deixa Eu Fazer Outra Preciso De Galho Eu Tenho Preciso De Metal E Couro Eu Não Tenho Couro Aqui Deve Ter Couro Aqui Já Fez A Bota Já Já Fez A Bota Vou Pegar O Couro Aqui Não Sei Quantos Couro Vai Ser Aí Eu Já Conserto Essa Picareta Aqui Deixa Eu Ver Se Dá Para Consertar Já A Picareta Beleza Consertou Vamos Reparar Tudo Aqui Deixar Tudo Em Ordem Pronto Nossos Itens Já Estão Tudo No Esquema Deixa Eu Colocar Tudo Aqui Dentro Aqui Galera Para Eu Só Pegar Os Itens Que Eu Preciso Deixa Eu Ver Beleza Galera Vou Deixar De Que Está Aqui Porque É O Pronto Galera Agora Sim Pode Se Dizer Que Ela Virou Uma Barbie Olha lá Dá Uma Olhada Aí Então Aquele Like Aquele Favorito Se inscreve No canal Tibeta Tamo Junto É Nois Valeu Metal Game Com Mais Vídeo Para Vocês